Minha jornada aqui na Snow College começou há 8 meses atrás e posso te dizer que minha adaptação aqui foi muito mais fácil do que eu esperava porque as pessoas que trabalham e estudam aqui me deram todo o suporte. Primeiramente, me buscaram no aeroporto, a qual eu tive uma excelente recepção. Depois me ajudaram a mover todas as minhas coisas para o dormitório, me ajudaram a abrir uma conta bancária. Todo o suporte para me registrar para minhas aulas, para saber os créditos que eu preciso para me graduar, eu tive todo esse suporte. Posso te dizer que hoje aqui nos Estados Unidos eu tenho uma família, são pessoas que eu vou levar para toda a minha vida, que tem facilitado a minha caminhada aqui nos Estados Unidos, porque não é fácil você sair de um país e vir para um lugar totalmente diferente, cultura diferente. E eu sou muito grato a tudo que eles fazem por mim e tem me ajudado a ser bem sucedido aqui na escola, aqui na Snow College. E se vocês estão procurando um lugar para estudar aqui nos Estados Unidos, Snow College é o lugar certo. Atualmente eu estou estudando aqui na Snow College e também eu jogo bola pela Snow College. E eu simplesmente amo esse lugar, porque é um lugar que eu consigo focar 100% no meu futebol, um lugar que eu consigo focar 100% nos meus estudos. Os professores aqui também, eles dão todo o suporte para mim, no que eu preciso de ajuda, eles sempre me ajudam. As pessoas aqui em Ifran também são bem amigáveis, então foi muito fácil para mim fazer novas amizades. E se você está procurando algum lugar aqui nos Estados Unidos para estudar, vocês deveriam vir para a Snow College. Gosto muito de ser uma aluna do Snow College, porque além deles me proporcionarem um estudo de qualidade, eu faço parte do time de vôlei. E fazendo parte do time de vôlei eu tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. E também tenho a oportunidade de conhecer novos lugares, porque a gente viaja bastante, toda hora. Eu estou para me formar esse final desse verão e estou pronta para ir para uma outra universidade, viver novas coisas e terminar a minha faculdade aqui. Então eu recomendo o Snow College para todos os brasileiros que queiram vir para a América. Estou estudando na Snow College desde agosto do ano passado. Estou pegando ESL classes. ESL classes são classes fundamentais para o inglês. São classes que você só estuda inglês durante um ano. E estou também participando do time de soccer, de futebol da Snow College, onde nós temos um excelente time. Se você está procurando conciliar estudo e esporte, algum esporte, soccer, vôlei, basquete, qualquer esporte, eu indico a Snow College. Eu estudo business na Snow College. A Snow College é uma community college e é um sistema um pouco diferente que a gente está acostumado no Brasil. A community college é uma faculdade também, mas um pouco mais barata e uma opção boa para todos os alunos internacionais, porque vamos estar com housing, que é no caso dormitório, no campus da faculdade e também por questão de preço. E fora isso, toda essa community college, são dois anos de community college e depois disso a gente transfere para a universidade normal, transferindo todos os créditos que a gente faz aqui. Então é uma boa opção para todos os alunos internacionais que estão vindo no Brasil, porque vão estar podendo economizar dinheiro e vão estar num programa muito forte também. E depois disso, todos os alunos são praticamente transferidos e tem total ajuda do escritório dos internacionais. Eles ajudam com tudo, me ajudaram agora, eu estou me formando. E eu recomendo a todos os alunos brasileiros a virem estudar na Snow College.